Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o salário dos jogadores do Vasco em relação à temporada de 2022 Vale lembrar que todos esses valores aqui são especulativos e não oficiais, enfim, espero a compreensão de todos Vamos começar aqui com o goleiro Thiago Rodrigues, 33 anos de idade, vencimentos próximos de 70 mil por mês Ele que veio do CSA, onde estava nas últimas duas temporadas, é o titular do Vasco até aqui, tanto que já fez 14 partidas nesse ano Mais um jogador nesse vídeo que eu quero falar com vocês é no caso do goleiro Vanderlei, ele que chegou na temporada de 2021, fez 35 jogos no ano Nesse ano ainda não estreou, tem os salários próximos de 150 mil por mês, desde quando ele saiu do Grêmio, onde ficou 4 temporadas na equipe do Sul Mais um goleiro, terceira opção de goleiro é no caso do Raus, ele que tem 22 anos de idade E assim, ele que jogou pelo Vasco na categoria de base, vencimentos próximos de 30 a 40 mil por mês, tendo no total 6 jogos pelo time principal Mais um é no caso do Quinteiro, zagueiro de 27 anos de idade, com salários próximos de 100 mil por mês Ele que no caso pertence ao Fortaleza, jogou muito bem por lá, estava na equipe desde 2019 e chegou nesse ano, onde já tem 6 partidas até aqui Temos também o Léo Matos, jogador bem experiente, 35 anos de idade, com salários próximos de 100 mil por mês O Léo Matos que assim, para você ter uma ideia, está no Vasco há 3 temporadas e ano passado fez 44 jogos e 3 gols marcados Anderson, vencimentos próximos de 65 mil por mês, vai lembrar que o Anderson tem 32 anos de idade, Anderson Conceição que chegou no Vasco Bom, mas antes de dar uma sequência aqui para esse vídeo, tem um recado muito importante para você que gosta de fazer apostas esportivas Que a BR4Bet, a casa de apostas esportivas que mais cresceu no Brasil em 2021, é a patrocinadora aqui do canal Futebol Team Que assim, vai ter algumas vantagens bem interessantes para vocês que estão assistindo esse vídeo Onde você fazendo o seu registro na BR4Bet e fazendo o seu primeiro depósito, você vai ter 100% de bônus nesse valor Por exemplo, se você depositar 100 reais, você vai ter 200 reais de banca, 50 reais, até 100 reais Você pode fazer suas apostas, que vai ter vários jogos bem interessantes para vocês Como por exemplo, na Copa do Brasil, estaduais, brasileirão, enfim, vai lá dar uma olhada na BR4Bet Que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Ou você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, tá? Então vamos assim, dar sequência nesse vídeo Dando sequência nesse vídeo, mais um jogador, no caso do Edmar, 35 anos de idade Ele catou como lateral esquerdo, tem salários próximos de 110 mil por mês Chegou vindo do Bragantino e nesse ano já tem 14 partidas pelo Vasco Mais um é no caso do Luiz Cangá, 80 mil por mês de vencimentos Ele que é um equatoriano, atua aí como zagueiro, tá? Veio da equipe do Delfim, lá do Equador e deve ser o reserva na posição Dando sequência aqui também, temos o Everton, lateral direito, que veio do Red Bull Bragantino Um jogador bem promissor, tem no caso seus 23 anos de idade Ele que tem salários próximos de 95 mil por mês, emprestado até o final da temporada Dando sequência, mais um atleta nesse vídeo É que eu quero falar com vocês, é no caso do JP Salários próximos de 30 mil por mês Para lembrar que ele tem 20 anos de idade, atua aí como lateral direito E pelo Vasco, nesse ano ainda não fez a estreia no profissional Eric Pimentel, salários bem parecidos também Eric tem 28 mil por mês de salários 19 anos de idade, zagueiro que nessa atual temporada Jogou apenas a Copa São Paulo, 5 jogos e 1 gol marcado Vale lembrar ainda que ele não fez sua estreia pelo profissional Temos também o Ulisses, jogador com vencimentos próximos de 60, 70 mil por mês Ele que tem 22 anos de idade, já disputou no total 22 partidas pelo Vasco principal Foi muito bem nessa categoria de base Zé Vitor, salários próximos de 25 mil por mês Vale lembrar que o Zé Vitor tem apenas 19 anos de idade Atua também como defensor e nesse ano fez sua estreia no profissional Tem um jogo até aqui Dando sequência aqui, mais um jogador No caso do Rick Helme, ele que é um jogador que tem apenas 19 anos de idade Vencimentos próximos de 45 mil por mês Está no lateral esquerdo que pelo Vasco na temporada passada Fez 24 jogos e 2 assistências Nesse ano tem 5 partidas até aqui Temos também indo para o setor de volantes O Yuri, ele que tem 27 anos de idade Salários próximos de 60 mil por mês Estava no CSA ano passado Onde fez 29 jogos, 3 gols marcados pelo Vasco Tem sido o reserva imediato na posição Mais uma no caso do Bruno Nazário O jogador que foi contratado sob grande expectativa Tanto que tem salário próximo de 110 mil por mês 27 anos de idade É o Bruno Nazário que estava no América Mineiro ano passado Onde fez 22 jogos, 1 gol e 3 assistências Temos também o Vitinho O Vitinho que vai lembrar Atua aí como meio campista, 22 anos de idade Salários próximos de 40 mil por mês Ele que está emprestado pelo Corinthians E ano passado inclusive pela equipe do Corinthians Fez 25 jogos, 1 gol e 2 assistências Temos também o Nenê Com salários ali próximos de 150 a 200 mil por mês Ele que já tem 40 anos de idade Até que está bem nessa passagem pelo Vasco Até que tem 28 partidas Com 9 gols e 7 assistências Andrei Santos Jogador da base O Andrei que vai lembrar Tem apenas 17 anos de idade Salários próximos de 20 mil por mês E que pelo profissional do Vasco Nesse ano já tem 3 partidas Joga no profissional desde a temporada passada Mais um que chegou para esse ano Matheus Barbosa, 27 anos Salários próximos de 120 mil por mês Ele que foi muito bem no Atlético Goiano E no Cruzeiro temporada passada Principalmente no Cruzeiro né O Andrei fez 27 jogos, 7 gols marcados Temos o Matias Ele que é paraguaio Salários próximos de 70 mil por mês 20 anos de idade Muito promissor mesmo tá Meia central ali que está no Vasco desde 2020 E ano passado fez 36 jogos, 3 gols marcados MT, MT que é um jogador revelado na base 21 anos, vencimentos próximos de 35, 40 mil por mês Pelo Vasco nesse ano 2 jogos E temporada passada 25 jogos, 1 gol marcado Primeiro ano dele como profissional Mais um nesse vídeo No caso do Martins Serafiore Ele que pertence ao Internacional E chegou nessa temporada por empréstimo Desde o ano passado está no Vasco Fez no total 18 jogos, 3 gols marcados O jogador que já deu boa passagem pelo próprio Inter E também no Curitiba Mais um nesse vídeo No caso do Laranjeira Vencimentos próximos de 30, 40 mil por mês Meio ofensivo de 22 anos de idade Que foi bem Na temporada passada Onde fez 11 partidas Deve receber bem mais oportunidades nesse ano Isaac Salários próximos de 60 mil por mês O Isaac que tem 24 anos de idade É um jogador que já teve passagens aí Para alguns times Como por exemplo Grêmio O América Mineiro Ele é revelado pelo próprio Grêmio Fez uma excelente temporada em 2020 Com 40 jogos 4 gols marcados Nesse ano tem 6 jogos pelo Vasco Temos também o Juninho O jogador que atua aí como meio campista Apenas 20 anos de idade Salários próximos de 40 mil por mês Pelo Vasco Nesse ano já tem 14 partidas E um gol marcado Luiz Henrique Luiz Henrique que é um meia também ofensivo 23 anos de idade Salários próximos de 50 mil por mês Está emprestado pelo Fortaleza Que estava no Botafogo ano passado Fez 11 jogos E nesse ano pelo Vasco até aqui 7 partidas Mais um O Raniel Que também tem salários próximos do Nenê Está a 150 A 200 mil por mês Enfim Ele que é um centroavante Emprestado pelo Santos Que até aqui 14 jogos 6 gols marcados Revelado pelo Santa Cruz Passagem também pelo Cruzeiro São Paulo e Santos Gabriel Peck Uma das boas revelações do Vasco Nesses últimos anos Ponta direita de 20 anos de idade Que temporada passada Fez 52 jogos 7 gols marcados Salários próximos de 85 A 100 mil por mês Figueiredo Ele que tem 30 mil por mês De vencimentos Ele que tem apenas 20 anos de idade Está um jogador aí Centroavante Que nesse ano pelo Vasco Já fez 10 partidas Mas nenhum gol marcado Temporada passada Também disputou 29 jogos Vinícius Jogador que já foi muito bem Na base do Vasco Ponta direita Com salários próximos De 20 mil por mês Nesse ano pelo Vasco Uma partida Um gol marcado Ano passado Na sua estreia pelo profissional Fez 8 jogos No decorrer do ano De 2020 Penúltimo jogador Nesse vídeo No caso do John Sanches Ele que é um equatoriano 22 anos de idade Atua como ponta direita Ponta esquerda E emprestado pelo Independente Do Vale Salários próximos de 85 mil por mês Uma pena que ele fez apenas 9 jogos pelo Vasco E duas assistências E o último nesse vídeo É no caso do Getúlio O Getúlio que tem salários De 90 mil por mês 24 anos de idade E emprestado pelo Passos de Ferreira 11 jogos 2 gols marcados até aqui Foi muito bem no Havaí Nas últimas duas temporadas Enfim, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aqui Embaixo nos comentários O que você achou A respeito desses valores E também se inscrever no canal Estamos quase chegando A essa marca de 5 mil inscritos Conto com a ajuda de todos vocês Tá bom? Valeu demais